Se chama Lawane A Lawane também tem disponível preto, eu tô mostrando a loira dela Porque eu quero mostrar mais modelos, só não tô mostrando todas as coisas Mas eu sempre vou falar pra vocês, tá? Fibra Premium, ela tem uma textura também levemente yak Pra quem não sabe o que é yak, é como se fosse um cabelo crespo alisado Tá? Então você vai sentir essa textura no cabelo quando você tocar É bem parecida com o cabelo humano, a Fibra Premium Essa é uma peruca tradicional com franja E ela é livre pra você jogar pra todos os lados Então você pode mover o cabelo pro lado que você preferir As perucas tradicionais hoje em dia, elas são muito mais naturais, né? Do que antigamente, no tempo que a nossa avó usava Tá? Então, mesmo ela sendo peruca, não tendo a tela que simula os fios saindo do couro cabeludo Você consegue jogar o cabelo de forma que não apareça nenhum tipo de costura Tá? Então você pode ficar tranquila que não vai aparecer nada na hora que você jogar o cabelo Sem problema nenhum, tá? Ó Essa daqui é a Lawane E gente, adivinha, ela é um cabelão 60... 60 a 65 centímetros de comprimento Ela é bem longa, tá? E ela custa somente 250 reais É isso mesmo, né? É 250 reais, meninas Lawane, 250 reais Lembrando que ela tem disponível pra quem gosta do pretinho básico também Tá? Olha só que lindo Dá pra você prender o cabelo, fazer rabo de cavalo Ela também tem alça de regulagem, tá? É padrão Todas elas vêm com alça de regulagem pra você ajustar E aí eu tô colocando assim só por cima pra vocês Mas antes de vocês colocarem Vocês vão ajustar a alcinha, tá bom? Tá?